Olá, acompanha com a gente agora no Jornal Panorama as notícias do Parlamento Capixaba. Duas sessões, uma ordinária e outra extraordinária, encerraram os trabalhos do primeiro semestre no Legislativo Capixaba. A repórter Gabriela Zorzal tem os detalhes de como foram as últimas atividades em plenário antes do recesso parlamentar. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, que proíbe as empresas de plano de saúde a negar autorização para procedimentos médicos, cirurgias ou exames solicitados por médicos credenciados no plano de saúde. Isso representa uma vitória muito grande. Eu espero que essa lei seja sancionada pelo governador. Tendo em vista que muitos planos para poder burlar, para poder não fazer o atendimento em decorrência de custo, ele coloca um auditor para estar auditando um pedido de um procedimento, de uma cirurgia ou de um exame solicitado por médico credenciado desse próprio plano. Ora, se o médico é credenciado do plano, se existe confiança do plano neste médico que ele próprio credenciou, não tem justificativa para ter um auditor para poder negar um pedido deste médico credenciado que também tem a confiança do plano. Então eu vejo a auditoria como uma forma de negar procedimentos que são necessários, que são contemplados na carteira de benefícios que o plano oferece, que foi adquirida por esse associado e que ele acaba sendo prejudicado não tendo por uma decisão de auditoria, que é o auditor empregado do plano e certamente pode estar orientado para fazer isso em prejuízo do consumidor. Outro destaque da sessão foi a aprovação do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que eleva de 28 para 35 anos a idade máxima para candidatos a concurso público no quadro de oficiais médicos da Polícia Militar. Na justificativa, o Poder Executivo explica que a formação acadêmica em medicina é de longa duração, por isso o requisito de idade máxima de 28 anos é baixa para esses profissionais, o que resulta em prejuízo para o próprio concurso público. E durante os trabalhos desta quarta-feira os deputados fizeram sessão extraordinária. Confira na reportagem. O projeto de lei complementar enviado à Assembleia Legislativa pelo presidente do Tribunal de Justiça gerou muitos debates no plenário da Casa. Os deputados aprovaram a urgência na tramitação da proposta que pretende reestruturar funcional e administrativamente o TJ. E uma sessão extraordinária foi realizada para analisar a matéria. De acordo com o projeto, a cúpula do tribunal poderá reunir comarcas próximas em uma única comarca integrada. Estas mudanças serão feitas por meio de resolução, dispensando a votação pela Assembleia. Durante a sessão, os deputados ouviram o posicionamento de instituições da área jurídica. O presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo se declarou favorável às modificações. Ele vai propiciar uma reengenharia dos recursos humanos e materiais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo em favor de uma melhor prestação judicial para o povo, levando-se para as comarcas maiores um número maior de servidores e de juízes e deixando nas comarcas menores o número adequado para atender a população. Servidores do Judiciário assistiram à sessão e se mostraram contrários às mudanças propostas pelo projeto. Já a Ordem dos Advogados do Brasil criticou a urgência na tramitação da matéria e pediu a ampliação do debate sobre a questão. Nesse momento, nós não estamos nem discutindo se o projeto é importante, se realmente vai trazer melhorias. Não é isso. A OAB até reconhece, talvez, que o projeto seja realmente importante. O que a gente gostaria, enquanto entidade de classe, enquanto entidade representativa do Estado Democrático de Direito, que a OAB fosse inserida na discussão dessas alterações. O projeto de lei não cria apenas alterações nomenclativas, como comarca integrada ou comarca extinta. Não é isso. Ele traz outras implicações. Cria novos cargos, traz impactos. Como que vai funcionar, por exemplo, um juiz titular em dois lugares? Eu vou a uma comarca X, que está integrada à comarca Y, e eu vou procurar o juiz aonde? Então, existem muitas coisas a serem discutidas nesse projeto. O projeto está sendo debatido há dois anos, já foi debatido com a Ordem dos Advogados. Acontece que o projeto é de reestruturação do Poder Judiciário, não é de reestruturação da OAB. Então, obviamente, a discussão maior é no âmbito do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, dos poderes. A OAB não é um poder. Então, a OAB foi chamada para tomar ciência, mas ela não faz parte do processo legislativo. O processo legislativo constitucional impõe a apresentação de um projeto pelo Poder Judiciário, a discussão e aprovação pela Assembleia e a sanção pelo Executivo. E isso está sendo cumprido, está sendo debatido. Posteriormente, a aprovação do projeto, nós teremos também audiências públicas para a elaboração das resoluções e, novamente, a OAB vai ter a oportunidade de participar. Durante a análise da matéria, o presidente da Comissão de Justiça, deputado Elcio Álvares, pediu vistas do projeto que volta à pauta de votação em agosto, após o recesso parlamentar. A Casa entra em recesso a partir desta quinta-feira e as atividades voltam ao normal no início de agosto. Mas, uma comissão de deputados vai ficar responsável pelas deliberações do Legislativo durante o período. A mesa diretora da Assembleia Legislativa definiu a comissão representativa que ficará responsável pelas decisões da Casa durante o período do recesso parlamentar, de 18 a 31 de julho. A comissão é formada pela mesa diretora e os líderes partidários. O recesso parlamentar é previsto na Constituição Estadual e, durante o período, os deputados podem se reunir em sessão extraordinária com prévia convocação. Vale ressaltar ainda que apenas as agendas parlamentares, como audiências públicas, reuniões das comissões e sessões ordinárias, entram em recesso. Os setores internos da Assembleia Legislativa permanecem funcionando normalmente. A audiência pública debate eleição direta para diretor de escolas na rede estadual de ensino. A comissão de educação da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater a forma de escolha dos diretores de escolas públicas estaduais. Atualmente, os interessados são indicados pelo governador, mas os professores e a comunidade escolar querem o retorno das eleições diretas. Desde que o governo tirou da Constituição Estadual, que foi na data de 1999, o sindicato vem, através da sua categoria, luta de base, procurando um modo de externalizar isso para a população e voltar isso para a Constituição do Estado. É claro que nós temos aí a questão da inconstitucionalidade da lei, mas o que a gente quer não é nomear como a lei diz, que o governo tem que nomear o gestor. O que a gente quer é indicar para o gestor para que ele continue fazendo as suas nomeações. O secretário de Estado de Educação participou do debate. Esse é um debate que o país inteiro está fazendo, inclusive no Plano Nacional de Educação, recém-promulgado, a meta 19 diz respeito a esse assunto, a questão da gestão da escola. Então é muito importante esse tipo de debate que houve, porque ele orienta, ele coloca as pessoas, expondo claramente os seus pontos de vista, para a construção de um modelo que possa ser aplicado aqui no Espírito Santo. Dois projetos de lei referentes ao tema tramitam na Assembleia Legislativa. Um do deputado Rodrigo Coelho e outro de iniciativa do parlamentar Paulo Roberto. O Parlamento Capixaba deve criar homenagem a defensores do meio ambiente. Veja os detalhes. Personalidades e entidades que atuam na defesa da fauna e da flora serão contempladas com a medalha Roberto Kauski. É o que prevê projeto de resolução em tramitação na casa. De acordo com a matéria, a homenagem será feita a cada ano no dia 5 de junho, data em que é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Roberto Kauski era um capixaba especialista em bromélias e orquídeas. Ele ficou conhecido internacionalmente. Daí a justificativa para o nome da comenda. Roberto Kauski morreu no dia 25 de maio de 2010. A autora do projeto é a deputada Luzia Toledo. Como você viu nesta edição, a Assembleia Legislativa entra em recesso. E o Jornal Panorama, que leva até você as notícias do Parlamento Capixaba, também vai ficar fora do ar por um período. Mas fique ligado na TV Ares, porque a programação da emissora continua. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto